Bom, e vamos seguindo adiante, novamente para a história do Setor Sul. Kátia do Carmo de Paiva, arquiteto urbanista da CEPLAN, a pergunta já foi feita, né? O que aconteceu com esse projeto tão inovador que não chegou a ser colocado em prática? Lá existem problemas de gestão e gerência pública, a questão da segurança, a questão da iluminação, manutenção da iluminação, dos jardins e o envolvimento da população. Onde existe lixo, alguém jogou ele ali. Voltando um pouco ao passado, o Setor Sul foi lançado em 1938, mas só poderia ser ocupado a partir da década de 60. Esse teria sido o primeiro erro, já que quem estava comprando um lote em 1938 não ia esperar, com certeza, 20 anos para ocupar a área. Esse processo de venda das terras, pelo menos da documentação que a gente conhece, nós não temos o controle de como foi feito esse sistema. Kátia, vamos voltar agora ao Setor Sul, onde a nossa repórter, Nívia Ramos, passeou por toda essa história. Vamos acompanhar. Se a forma de ocupação do Setor Sul não foi imaginada por Armando de Godói, o fato é que ela aconteceu. As pessoas foram chegando já na década de 50, construindo suas casas, se estabelecendo por aqui. Durante muito tempo, o Setor Sul foi um bairro sem nenhuma infraestrutura, habitado por gente muito simples. Foram necessários muitos anos, muitas administrações municipais e principalmente muito sofrimento dos moradores para que o bairro fosse contemplado com equipamentos urbanos. Seu Manuel chegou no Setor Sul há quase 46 anos e conta como era o bairro nessa época. Só tinha um barraco do doutor Remo Arouco, que já morreu, que Deus o tenha, ali na esquina. E estava construindo esse sobradinho dos militares. Tinha um barraco ali nas minhas costas e a casa do doutor Gontijo só. Dona Elizabeth se mudou para o Setor Sul um pouco depois, em 1982. Ocupava um dos mais nobres endereços da Goiânia de hoje, o cruzamento entre as avenidas 136 e 90. Na época, uma região quase bucólica. O espaço melhor para a gente ter os filhos, criar os filhos, era no Setor Sul, onde o Projeto Cura tinha uma praça, tinha um espaço aberto, onde você poderia sair com seus filhos. Cátia, hoje o Setor Sul é habitado por famílias de classe média, né? Mas como vimos na matéria, no começo foi bem assim, não é mesmo? Os primeiros moradores eram, na sua maioria, pessoas de classe mais pobre, né? Pessoas mais simples. Os ocupantes do Setor Sul, eles são, na verdade, filhos das famílias que se instalaram no Setor Central. Então, são eminentemente servidores públicos, comerciantes. Então, a estrutura do Setor Sul, quando a gente vê na reportagem essa questão do processo de ocupação e as ausências dos serviços públicos, isso foi marcado em toda a nossa cidade. Então, o Setor Sul foi isso aí. Ele foi uma estrutura que a ocupação veio caminhando e o processo de pavimentação, infraestrutura veio depois, como todos os bairros de Goiânia. É interessante ouvir a população falando sobre o Projeto Cura. O Projeto Cura trouxe uma urbanização para aquela estrutura, que antes era de terra e a gente circulava realmente brincando o tempo inteiro com aqueles grandes espaços livres. Hoje, a questão de segurança desses espaços levam a um provável afastamento da população. E como é o Setor Sul hoje? O que aconteceu com esses famosos espaços que foram previstos no projeto de Armando de Godói? Nós veremos daqui a pouco. Agora, eu chamo novamente a jornalista Sueli de Oliveira, que tem um recado importante para você, que se preocupa com sua família e vai também nos trazer ainda mais empresas que são destaque no Setor Sul. Welton, agora na prestação de serviço, destacamos o Clean Car Centro Automotivo, que há 12 anos trabalha com mecânica em geral e todo o serviço é acompanhado por engenheiro mecânico. E há 5 anos trabalhando com eventos gastronômicos, o buffet chefe Floriana Colling é especialista em comida internacional, regional e coffee break. A marca é garantia de sabor e sofisticação para qualquer evento. Agora, eu vou falar da nossa parceira Paz Universal, empresa genuinamente goiana que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a empresa oferece um guia de convênios com consultas médicas, tratamentos odontológicos e serviços de apoio jurídico. A Paz Universal é a primeira empresa do segmento funerário, certificada pelo órgão federal de proteção e da defesa do consumidor. Quando um captador da Paz Universal bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. Você que já conhece a qualidade do saco de lixo leve e forte, vai conhecer agora parte do processo de produção desse produto. Aqui, o nosso principal objetivo é garantir a sua satisfação, a sua segurança e de sua família com o produto que atenda as suas necessidades do dia a dia. Legenda Adriana Zanotto